Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar e meditar nos mistérios dolorosos neste terço e vamos ter as seguintes intenções que a Nossa Senhora já nos pedia aqui em Fátima. Razemos pelo Santo Padre, ao Papa Francisco, razemos pela conversão dos pobres pecadores, razemos também em reparação pelos outros sacrilégios e indiferenças contra o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Razemos também nas intenções de cada um de vós, peregrinos, que viestes até aqui a Fátima para depositar aos pés de Nossa Senhora tantas angústias, tantos desejos e também a vossa gratidão por tantas maravilhas e tantas graças. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. O Senhor chegou a reclamar nessa ocasião com os apóstolos, uma hora não pudeste vigiar comigo, estavam eles sonolentos e adormeciam, enquanto o Senhor no horto rezava. Assim muitas das vezes também nós fazemos uma oração sonolenta, muitas vezes até a deixamos para o fim do dia. E aí, que pena, há até quem reze deitado. É verdade, aquela mesma advertência que o Senhor dava para cada um dos seus discípulos que dormiam, dá-nos a cada um de nós. Deixaremos nós as nossas orações para o momento em que estamos cansados? Será que até rezamos em cima de uma cama? Devíamos talvez rezar ajoelhados, de pé diante dos homens, de joelhos diante de Deus. Ó sentados, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor não tenha apenas uma oração sonolenta da nossa parte, mas sim uma oração fervorosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus. Meditemos neste momento naquele Senhor Jesus. Ele que se entregou por inteiro a nós, a ponto de ramar o seu sangue. E quanta abundância de sangue nestes flagelos. Ele que tanto tinha afagado as crianças, ele cujas mãos tanto tinham tocado, curado, consolado. Entretanto, recebia em troca os flagelos. Ó humanidade esta, que por vezes não reconhece o seu Redentor, vira-lhe as costas e peca. Assim, é cada um de nós, quando vira as costas ao Senhor e abraça uma vida de pecado. E sabemos, nós mesmos, o quanto a dor moral, às vezes não dói muito mais do que a física. E bem podemos então perceber, porque o Francisco via tantas vezes Jesus triste que precisava de ser consolado. Não serão os nossos pecados? Rezemos em reparação. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima. Amém. Santos Francisco e Jacinta Marto. Amém. No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos. Pensemos bem no que é isso. Uma coroa depositaram na fronte do Senhor. Que coroa? Uma coroa de espinhos. Aquele que era rei, ele mesmo disse a Pilatos, tu dissestes, embora o seu reino não fosse desse mundo. Entretanto, a única coroa que depositámos na sua fronte foi de espinhos. Esses mesmos espinhos, às vezes, que se podem comparar àqueles pecadinhos, como nós chamamos. Os pecadinhos de todos os dias. São aquelas mentirinhas que nós, às vezes, até dizemos que são inocentes. Como se o pecado pudesse ter alguma coisa de inocente. As pequenas zangas não serão como espinhos no Senhor? Ele quer isso para nós? Com certeza que não. Assim, meus irmãos e minhas irmãs. Também das coisas que nós dizemos pequeninas, devemos prestar bem atenção. Pois os nossos pecados, ainda que pequenos, como os grãos de areia. Quando enchemos o saco de areia, torna-se pesado. Assim também os pequenos pecados na nossa vida. Tínhamos muito cuidado. Não sejam espinhos, eles, para o Senhor. Rezemos, pedindo a Deus a graça, para perseverarmos sempre no estado de graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vos nossos pecados, regras, porém os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto, vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto. No quarto Mistério Doloroso, contemplamos Jesus a caminho do Calvário. E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que também para nós sermos discípulos do Senhor, estamos convidados a negar-nos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e a segui-lo. Cada um de nós tem a sua cruz nesta vida. E quando muitas vezes nos queixamos que ela é pesada, que ela é difícil, devemos olhar para a cruz do Senhor, tão mais pesada que a nossa, pois ali carrega os pecados do mundo todo. A nossa cruz, se calhar, até é bem pequenina. Se calhar, somos nós que nos queixamos muito mais do que aquilo que nós temos. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando tivermos preocupações, angústias, perturbações, entreguemos tudo ao Senhor. Temos Ele, como o melhor dos sirineus, que nos ajuda, a cada um de nós, a carregar a nossa cruz. Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima. Amém. Santos Francisco e Jacinta Marto. Amém. No quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, disse o Senhor do Alto da Cruz. Entre as suas sete últimas palavras, ainda estava esse perdão. O perdão aos homens, àqueles que o crucificavam. E assim o imitaram quantos e quantos santos. O primeiro mártir, por exemplo, o Santo Estevão. Pediu perdão também por aqueles que o apedrejavam. Meus irmãos e minhas irmãs, o quanto nós devíamos valorizar também o perdão nas nossas vidas. Para bem rezarmos o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se queremos um dia ser perdoados, convém que no dia a dia também perdoemos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Fazemos três Avemarias em honra de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve a Rainha, Mãe de Deus, Senhor é convosco Salve a Rainha, Mãe de Deus, Senhor é convosco A nossa salva A vós, baradamos e agradados filhos de Eva A vós, pirâmides gemelos e chorando neste alto de Vágrimas E após-lhe dogado a nós, os vossos olhos misericordiosos a nós, o Véi E depois deste desterro nos trai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre Ó comenta, ó piedroso, ó doce sempre Rougai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiveres convosco I am now blessing the religious objects Faci ora la benedizione del diocete religioso A hora van ser bendecidos los objetos religiosos Je vais maintenant venir les objets religiosos Oremos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo, estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Seguir-se-á a celebração eucarística Para a qual todos estais convidados Se não, idem em paz e o Senhor vos acompanha Se não, idem em paz e o Senhor vos acompanha Se não, idem em paz e o Senhor vos acompanha